Fala aqui com as caninas, então como é que sentes, papo? Estou muito feliz, eu acho que aqui está o grande clube e vai ser o grande secundário aí ao final. Estou aqui no círculo, amiga, está a putidade, amiga, está a putidade, amiga. Estou a gritar para casa, muito emoção, realmente.